Música Esse aqui, outro cachorro rasgou orelha dele Na briga Foi brigar E o outro cachorro pegou orelha dele Quando ele vai montando a primeira muda Ele vai repassando, entendeu? Quando ele pegar e repassar ela Ela vai encostar Ela vai desenvolver Quando ele é com seis anos Ele fica com o cavalo Você não está sendo Você caçou ele, pegou a andar Ele está indo quando ele é com seis anos Ele fica um caçando a muda Entendeu? Quando ele é com a gasteira seguida Não sei Não, não Lá é massa mesmo, sabe, Pedro? Onde os machinhos que é? Da panela? As machinhas, 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 tudo para ver Onde os machinhos que é? Onde as machinhas devem ser Onde é? A班? Onde as machinhas,注cau orelha dele